Vou mostrar aqui uma impressão da parte da NFE, onde no sistema a gente só tinha a DANF, agora a gente também tem a DANF simples e a DANF etiqueta, então ele abre a modal para eu escolher. Então essa é a DANF comum, que já tinha no sistema, e essa é a DANF simples, e essa aqui é o modelo de DANF de etiqueta. Então, vamos lá. Obrigado.